Ai, morri E aí galera, tudo beleza? Aqui eu falo o Felipe Seja vez mais um vídeo, dessa vez é um vídeo de Skywars E tô aqui com o mano Pogli, opa e aí pessoal, beleza? Então galera, a gente vai jogar aqui uma partida de Skywars E vai ver o que rola E agora a gente vai Vou tentar ir no meio, né, Wolfer Eu já vou pro meio direto Não, relaxa, relaxa Mano, você não sai da minha ilha do lado Você já vem pra minha Ia ser exíquio, hein Olha o parkour básico aqui Ó, ó, só Parkureiro demais O Wolfer não tá nem no terceiro Vai, começou Você tá do meu lado? Não Que bosta Que bosta Ô, já vou matar aquele carinha ali Só deixa eu pegar umas madeiras aqui de boas Aí já vou matar aquele filho da mãe Da mãe Bora lá, bora lá Pegando madeira Você nem pega madeira, né? Eu pego Primeira coisa é fazer uma craft table Por quê? Pra quê? Porque assim, quando eu vou fazer o peitoral de dia Você precisa de uma craft table Compreender Ah, é, o pvp não tá liberado Já vou fazer uma craft table Pra deixar aqui de boa No meio ventre Pronto Eita porra Ah, derrubaram a menininha Eu vi o cara derrubando a menininha Eita Ai, morri Oxe, o Wolfer Então vê a minha câmera, então Filha da mãe Nossa, o pvp ativou muito mais rápido agora Sério O cara fez uma barreira Ele atirou fora de você Boa Uuuuh Ele tá com 16 de vida Ele tá com quantos de vida? Deixa eu ver Tá com 12 Coloca aqui 3, quer dizer Ô, mano Uuuuh Deixa eu ver Onde tá a minha ilha? Onde tava Não tem mais flash Ah, agora se vira aí Ha, errou Opa, acertou Ô, mano Eu quero terminar logo essa Barreira Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? O quê? O quê? É, sobe alto E pula nele Metendo louco Não sobe muito alto O que aqui leva dano de queda Eu não tenho mais flash Oia 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 Deixa eu ver o que ele tá na mão Ele tá com mal de lava Cuidado Aí, ele não acertou você Matei Olha Olha, olha ali pra trás Olha que filha da mãe Sabe o que você faz? Ele tinha água Faz uma porta de água infinita Aí Água importante Ó, serião Faz serião É quanto? É quatro, né? É, você coloca um Uma diagonal Outra na outra diagonal É, faz um buraco de quatro Isso, aí coloca uma água Na uma diagonal E a outra Por outro ali Correto era não ter bloco embaixo, né? É só um de altura Tira as águas Não, já tenho um bode aqui Já, beleza Cuidado Tá pegando fogo a madeira Fica esperto Mano, não tem flash Vai te dar naquele maluca ali Tá me vendo? Não, ele tá indo reto Vai Ele não tá vendo Vocês vão se cruzar Ah, não Quando ele viu você Ele já voltou Na hora Oh, que medo Olá, aí a menina Ele tá com flash Ele tá com flash É uma menina Vai ser travessa Oh, droga Oh, God Morre, capeta Cuidado Coloca água Coloca água Coloca água Água o caralho Coloca água, sério, mano Se você cair Aí água Você vai na água E segura Tá com a flechinha ali Assim Não, deixa Até colocar aqui Só Vai ficar maneirinho Como eu tô jogando Acerta Acerta Luiz do caralho Acerta Porra É até mais bonita Que a Minecraft Vocês Curtirem a cena Aqui Caralho Bom, ele voltado Eita, eita Deixa eu ver Aí, cuidado, cuidado Cuidado Aí, porra Caralho Filha da puta Beleza Os fantasmias Tá tudo aqui Do lado De você Que? Os fantasmias Não acaba Sua flecha Não Vocês Tem Só tem Cinco Flechas Você tem Mais Ah, tem 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 Ah, você Conseguiu Pegar Dela Isso Boa Não 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 Eita Pô, eu Caí no Boa Ah, voltei Não Não Ela me derrubou Eu caí na água Isso Aí, essa Eu não queria água Filha da puta Ninguém foi pro meio ainda Ela é trouxa Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu tô com água Não brinca Calma, calma Ô, eu não consigo subir aqui No bagulho Ah, subi Eu não consigo usar o charger É verdade que eu não tô gravando Se eu não Fica muito leve pra mim Ah, ela não tem mais flecha É pessoa minha Ela não tem mais flecha Peraí, deixa eu ver Volta, caraca Ah, deixa eu ver aqui Não, ela não tem mais flecha Eu acho Ah, ela tá com um balde de lava Cuidado Ela já tá segurando aí o balde de lava Ela tá com uma terra Não sei o que ela vai fazer direito Fica tranquilo Ah, ela não tem mais bloco Não Ela tem bloco pra caraca Eu sei que eu tô gravando aqui Eu sei que tem meio que um mod É em MikiHack Dá pra você ver Oitado da pessoa Mó doido Ó, peraí Ah não, ela não tinha flecha não Derrubei? Não Não Ela fez meio uma barreirinha pra trás Falta com quantos de vida Ah, mano Eu não tenho mais bloco Pega 27 Ah, mentira Para, mano Para Pega a terra lá atrás Pega a terra Esse cara tá tudo olhando Deixa eu pegar a terra aqui de boa Vem 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 aqui, vem Ah, já tá sem Pronto Sobe um pouco alto Sobe um pouco alto Não, você é louco Não, sobe um pouco alto Volta agora Senão eu desalaço Tem um fantasma Também te olhando Essa amiga dela Essa menina Ela tá tentando quebrar Sua terra Que louco, fantasma Colocou lava ali Ela queria colocar lava em você Cuidado, ela vai colocar lava Ai, ó, viu Filho da mãe Por isso eu falei pra ser alto Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Boa, quebrou a lava dela Não tem mais lava Boa Vem aqui Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vem aqui Mano, bota a leve Fica essa aí Tô até suando Mano, tô até suando Mano Vai Vem, mano A mente que eu for de Fica a menininha Que droga Cara tá envoltada aqui Matei 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 Ela Ah, tô muito bom Mano Já tem um cara aqui no meio Sério? Já Mas eu não tava fugindo Não Ah, agora ele tava com o peitor Ele só tá com a calça de ferro Eu tô indo lá pro outro lugar ali Mano, eu suei, mano Suei, mano Menininha Difícil, hein Peraí, 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 peraí Nossa, eu coloquei lava Cai Bota Cê, 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 cê viu Eu batendo com a menininha? Eu vi Eu gravei Ah, eu não tenho mais bloco Ah, não tem mais Que bom, vamos ter que tirar o charger Pra, pra, pra só pra fazer o fly Mano 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 Isso aqui é arriscado, velho Ó, porque Já tem uma ponte conectada a esse cara Esse cara tá produzindo ferro, ó Se for mais rápido Cê pode matar ele E pegar o ferro dele Vai rápido, vai rápido Sério, vai, vai Corre, já corre Já corre Já corre Caiu, caiu Cuidado Morreu, morreu Beleza, ele tinha dois ferros Dá pra fazer mais espada Ô, batalha épica é essa aqui, hein, mano Ô, mano, dá uma minerada aí Pega umas coisas Não Não, dá uma minerada aí Ó, vai pro cara Vai pra ilha do lado Já pega o bloco aí Vai pra ilha pro lado Aqui E o cara já tá com a iron aqui Sério? É, do lado da sua ilha O cara tá com a iron E a do outro não Ah, não E já tá conectado Peraí, eles são um Equipe Ele é equipe Aqui São equipe Aqui do lado Fica no shift Fica no shift Ele tá subindo Ele tá subindo Peraí Ah, caii Ai, que lixo Caiu? O bloco O bloco não vô, mano Então, galera A gente vem aí O vídeo aí Que eu fui Cameraman, né Mas pode parar tudo bem Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo De ter filmado o programa E fala aí Se você tiver uma palavra aí Galera, falou, mano Deixa um like aí E um gostei E, galera Sou muito bom, velho Sou muito louco Tá bom Falou, galera Até o próximo vídeo Falou